E cá estou eu de novo gente, dessa vez para agradecer, não tem nem o que falar, é para você que não viu, eu fiz um vídeo há pouquíssimo tempo atrás, pouco mais de uma hora, informando que o meu MIG Suite tinha sido taxado no valor de 600 reais, é um valor absurdo e o pessoal lá que me enviou não quis pagar, como eu estou numa situação no momento um pouquinho complicada, esse dinheiro ia fazer falta, e eu pedi ajuda de vocês através do Pix e em menos de uma hora de vídeo, se não me engano com 57 minutos, vocês mandaram o valor necessário, ao todo recebi 608 reais e paguei a taxa de 604, vou colocar aqui do lado os comprovantes e tudo mais para vocês darem uma olhada, ou seja, foi pago, foi taxado ontem, se não me engano ontem de noite, Paguei hoje e a previsão de chegada já é semana que vem, ele está parado em São Paulo, justamente aguardando o pagamento, novamente gente, muito obrigado, vou falar o nome de todo mundo aqui, você que doou, muito obrigado mesmo, até por questão de privacidade, agradeço demais, fortaleceram demais, eu vou ser, acho que o primeiro, como eu falei, o único na verdade, youtuber brasileiro a receber, então vocês vão conferir aqui comigo em primeira mão, esta novidade para o Nintendo Switch, E é isso gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo, quando eu falo para vocês, quando eu precisei, vocês intercederam e esse foi mais um caso, então aguarde aqui no canal, assim que chegar, eu vou postar vídeo, a gente vai ver, vai discutir, vou dar minhas considerações a respeito, caso você queira comprar, então aguarde, muito mais, muito obrigado mesmo, vocês mantiveram a linguiça de pé, lá ele! E aí